Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Então tá, vai sair a universidade ali no... Como é que tá essa situação aí? É ali na escola... Divino. Divino, isso. Divino Pereira... Na verdade é um empréstimo de duas salas aí para que venha um polo para cá. Um polo para cá. É um polo tapense. Um polo tapense. Hoje nós temos aí cerca de cento e trinta e poucos alunos que viajam todo dia. Então nós vamos lançar o edital agora, onde mais de uma faculdade talvez queira participar desse processo, onde uma delas vai formar um polo em TAPS, um polo onde esses alunos deixarão de viajar e vão estudar ali. Nesse primeiro momento um espaço cedido pelo município. Mas a intenção da faculdade que vier para cá é adquirir o próprio prédio e formar um polo aqui, onde a gente vai atrair o pessoal do Serro Grande, de Sentinela, e vai deixar de viajar a Camacuã, que é mais longe, para viajar aqui, que é mais perto. Sem dúvida. O pessoal de Sentinela aqui é um pulinho, né? Sem dúvida nenhuma. Então a perspectiva... Você falou muito na UniaSelf, ela é uma das interessadas? É uma das interessadas. Então é uma das interessadas que todos os cursos que tem lá colocariam aqui. Muita gente de TAPS está fazendo os cursos lá e que é daqui de TAPS. Sem dúvida nenhuma. Vários alunos viajam à noite. Então vai vir cursos, inclusive, desse pessoal que já está fazendo lá, e de repente poderão se transferir para cá. Exatamente. Os que já estão. É. Se for ela, ganhadora. Se for ela, vamos supor. Tem outras faculdades querendo também. Então é um processo de licitação. Surtiu um efeito bom, viu?